Esse é o que é a guarda aberta. Olha só a guarda aberta dele. Olha só. Fica com a minha e dá um chute de margem dele. Que caia, que caia, que caia. Que que foi que deu, é? Deixa ele vir, porque ele vir é um dos agraus, hein? É um estral. Deixa ele vir. Isso, não. Vai vir aqui. Já viram agora. Só a gente já viram. Isso aqui, não. Esse jogo, não pode. Quando ele vai. Vai! 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 É oi, tá? É oi... A espelha é a espelha que é essa a espelha! Quando está a espelha! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A espelha! Vá em volta! Vamos lá. Vamos lá. 30 segundos. Vamos lá. Vamos lá. Não, 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 não. Olha pra mim que eu tô falando pra você, filho da puta. Pra você mandar o Diego indireto, ele vai botar com o chão de na cabeça. Você tá pensando em isso? Sim. Não, 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 não. Não, 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 não. Você tá pensando em outro lado? Boa noite! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?